Em demanda de Petrópolis, de Jogurta de Castelo Branco, de março no domingo, o sol muito risonho, ao longe surge, um sol de verdadeiro estilo, completamente forte, abrasador, medonho, como costuma ser o sol aqui do rio. Da Leopoldina a gare a esta hora regorgita, e um odor de mulher os sentidos me ofusca, e a refiner de luxo a gente alta e erudita, que a petropolitana amenidade busca. E quem não abiciona as retinas pairar numa paisagem bem comovedora e fria, longe deste infernal e eterno fervilhar, e deste atro calor que nos mata, asfixia? O trem silvando parte, a saída, porém, vai ele assim, pesado e lento e vagaroso, com a odalisca presa entre os muros do harém, cansada a se espojar, ébria de luz e gozo. Eu, então, encostado à janela do carro, uma janela, aliás, de evidente estreiteza, a saborear começo aos poucos meu cigarro, tendo a minha alma ungida à alma da natureza. Nesta atitude, pois, de verdadeiro aceta, ora a minha visão atônita se finca, na planície das mais lindas flores repleta, ora na vastidão deste céu de pervinca. Petrópolis ao fim, os cravos multicores, as hortências, o russo a cair sobre a serra, a apiabanha a correr entre seixos e flores, e o silêncio mortal que por toda parte erra. Os carros ancestrais puxados por parelhas, cruzando as ruas ainda encharcadas das chuvas, as rútilas visões de um fulgor de centelhas, a aconchegar as mãos na tepidez das luvas. São carinhas gentis, rechonchudas e ovoides, rematando uns perfis de estética sem jaça, onde acentuadamente uns visos eritróides desembem da vaidade heráldica da raça. Ó, eu, poeta brejeiro, um outro homem me sinto, Neste ambiente de luxo e esplêndidas fragrâncias, julgo-me mesmo um ser social e distinto, afeito ao fino trato e afeito às elegâncias.